Você sabe da importância na qualidade do ensino superior. Sabe também que precisa estar em constante aprendizado. A melhor maneira de se manter atualizado é na EAD do Unibta. São mais de 40 cursos de graduação e pós-graduação à distância, com polos espalhados pelo Brasil inteiro. Conteúdos adequados ao mercado de trabalho e atendimento exclusivo. Unibta EAD. Educação inovadora a um clique de distância. Legenda Adriana Zanotto